Galera, é o seguinte, hoje nós vamos gravar aqui um react de brasileiros fazendo coisas engraçadas aqui no Minecraft, mano Se você quer ver como vai ser esse videozinho, já deixa o like, se inscreve aqui no canal, porque tamo a rumo a 100 mil inscritos, beleza? Então vamos pro vídeo Beleza, rapaziada, já tamo aqui, o canal Creepy Craft, mano Se você quer ver como que é esse canal, vai tá aqui na descrição, o crédito total é ele E vamos aqui ver, mano, bugs e momentos engraçados no Minecraft com brasileiros, parte 1 E... aqui, Creepy Craft, normal Na real, como eu achei Aí tá o Octo... OctoPS aí, né? Tá pegando um trigozinho ali pra fazer feno, eu acho Oxi! Mano, o Village roubou o trigo do maluco, velho Mano, eu não sabia que Village passava a mão assim não, velho, que isso? Village é carioca Tá maluco, velho Agora é um Soldier, mano, aqui no barquinho, velho Oxi! Ele bugou, mano Mano, ele bugou ali na ponte, na construção, velho Não sei o que era isso Ih, mano, ele demorou muito tempo pra perceber Olha a cara dele, velho Olha quanto tempo ele demorou Que isso? Pelo menos eu tava no Hardcore, né, velho Mano, como assim? Nossa Mano, como assim? Velho, vocês viram isso, velho? Mano, o Creeper literalmente caiu do céu Mano, deixa eu ver quanto tempo de live já tem Mano, sempre que eu tô numa ravina Por incrível que pareça, eu tô dando na ravina E cai o Creeper do céu E mano, ele cai já explodindo, velho É instantâneo Ele cai e explode ao mesmo tempo, mano Eu fico cheio de raiva Mas velho, dessa vez não tem nem como Tipo, não tem nenhum lugar escuro pro Creeper cair Não tem nenhum lugar do Creeper cair, sabe? Mano, sem sentido nenhum isso ter acontecido, velho Mano, o Creeper literalmente caiu do céu Literalmente O amigo dele chegou aí pra ajudar e matou o Creeper, mano Aí vai repetindo, vai começar o Creeper caindo Mano, olha isso, vai lhe caindo completamente aleatório Mano, se já caiu algum Creeper já explodindo em você Quando você tava mineirão, deixa aqui nos comentários, beleza, mano? Que isso sempre acontece comigo Eu fico muito bolado, velho Vamos aqui pro próximo Oxi Mano, botaram uma maçã pra assar na fornalha, velho Quer fazer o que? Maçã doce? Ah, esse bug aqui é legal, ó Ela tá num barquinho, né? E vai deitar na cama Só que buga e parece que você fica deitado no barco, mano E depois que você quebra o barco a pessoa fica deitada, tipo, normal Olha isso Mano, tá maluco, mano Esse bug é muito legal Já usei bastante pra brincar com os meus amigos, sabe? Nossa, olha quanta coisa no chat, mano Será que tem um criativo aí? Tem nada Tá falando pra quebrar o barco Ó, viu, mano? Ele fica deitado, velho? Ele fica flutuando na água, velho Que doideira, mano Que loucura Que isso, velho? Mano Liminha, achei ouro Olha, do Shut Up, mano O famoso Lindinho É jogador de CS, bo Que é outro jogo E, mano Vai ser bastante engraçado esse clipe Porque ele não entende nada sobre Minecraft Eu já vi algumas lives dele jogando Mine E ele não faço a mínima ideia E olha Ele achou lava ali e falou que é ouro, mano Ele tá jogando com shaders Então ele não deve saber a diferença aqui, ó Isso aqui é lava, pra quem não sabe Liminha, achei ouro, Liminha Muito ouro É ferro, cuidado Cuidado, Lindinho Não vai pra frente É muito ouro Ah, é larva, né? Larva É lava, mano Shift, ok Nossa, mano Será que ele vai morrer, mano? Nossa, tenho certeza Que ele vai tentar andar pra frente Pra pegar aquele carvão ali E vai morrer pra lava, mano 100% de certeza Tá, mas eu posso entrar lá na lagoa? O nome do cara é ovelha Tá, então vou voltar Não dá mais pra cavar aqui, né? Vou fazer uma pontezinha ali Ó, e tá vendo que tem petróleo ali? O quê? Boa, mano Petróleo, mano Velho, lindinho Olhou pro carvão Achou que era petróleo, velho Como assim? Pô, mas seria muito legal Se fosse petróleo no Minecraft Só tem com mod, mano Mas também não tem muita coisa Que a gente pode fazer com o petróleo, né? Tipo assim Fazer o quê? Um catavento, mano? O que que é isso? Agora o maluquinho aqui Eu sou o Max Tá no Nether Oxi Ih O Feu, mano O Feu Ripe Como assim, mano? Eu acho que eu tava nessa live dele Eu não dize É o Toma Banho Toma Banho Toma Banho Mano Mano, esse microfone aí Estouradaço, horrível Rildo, sou eu, mano Aí, ó Esse é o Bernie E esse sou eu, mano Ó, vou rir pra caramba agora Ah, galera Mano Que doideira, velho Eu tô nesse vídeo Eu nem sabia, mano Como assim, mano? Tá eu e o Feu É, eu tô indiretamente, né? O clipe é do Feu Mas eu tava nessa live Junto com ele Mano, isso aqui foi bem antes De eu estar na Criativa Squad Aqui Troquei o picante de lugar Pra vocês verem direito, rapaziada Se liga Tá aqui, né? O seu Max Cava pra baixo aqui, né? E tá lá o Limbo Não sei o que Eu só entendi E aqui tá o Feu Feu, mano Aqui em cima, velho Como assim, velho? Toma Banho Mano, toma banho É o mesmo interno nosso, velho Que é super difícil Sempre que a gente vai tomar banho A gente fala assim Vou tomar Banho Velho, por isso que eu rachei tanto Mano, não acredito que eu tô nesse vídeo, mano Que incrível Aí o Bernie rindo Depois logo eu, mano Caraca, velho Que legal Toma Banho Mano, o Farm Jênima é bizarra, tá? Eu não consigo fazer, não Acho muito difícil Agora aí I Beatriz L Beatriz, não sei Hã? O que que aconteceu? Eu não entendi Mano, ela botou concreto E virou cascário Mano, como assim, velho? Eu não sei Velho Como assim? Ela botou concreto E virou cascário Agora tá o Caneiros aqui, né? Na neve aqui Mano, só tem oito abóbora Deixa eu inventar Três coisinhas de fome, mano Ele tá nessa floresta aí Nossa, galera Ai, 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 ai Nossa Cai sem querer Cês acreditam? Putz, velho Nossa, que acidente, mano Nossa Nossa O Caneiros, ele queria morrer por algum motivo, velho Sei lá, algum desafio E ele fingiu, né? Que caiu sem querer Mas, obviamente, não foi Tá tão engraçado hoje Olha a língua Esse Ai, eu caio deles de novo Oxi Mano, os villagers estão dormindo debaixo da cama, velho Mano, o que que é isso? O que que é isso, mano? Tá maluco O cara tá com medo, pô Mano, eu nunca vi isso na vida Mas o que? Oh Olha eles pra cima, mano Agora o Nogal Vai rolar explosão nada Vai rolar nada O que ela tá fazendo Mano, que momento perfeito Na hora que ela falou Não vai rolar explosão, né? Que, tipo O chat tá falando que ela explodiu alguma coisa Com a TNT, não sei Que ela explodiu algum creep E, mano Na hora que ela falou Que não vai rolar explosão Caiu um creeper do céu Como eu tinha falado antes Explodiu tudo ali, mano Que bizarro A cara da Nogal, mano A Nogal é uma pessoa incrível, mano Gosto muito dela Agora o Daisy Dude Aí vai testar o carrinho dele, né, mano? Nossa, velho O creeper vai explodir todo o sistema de carrinho, mano Que bosta, velho Eu tô falando Oh, eu tô falando, mano Os creepers surgem do nada Ninguém nem sabe de onde ele vem, mano Aqui, mano Fora aí, vinho Tá como? Mineirando e Nossa, mano Parece um bicho ali Matou ele com um tapinha só O troll, né? Aí embaixo tá escrito troll, mano Ele tava jogando algum modpack, provavelmente Mano Ai, tô fora aí, vim aí Mineando de novo e Como assim, velho? Ele explodiu do nada Será que tem alguma mina ali? Alguma armadilha pra ele? Já morreu sete vezes Como assim, mano? Agora tá o Caneio dentro de novo Mano, ele acabou de falar Morri sete vezes Não, mentira Seis Ele morreu Olha isso aqui, velho Morreu quantas vezes? Ele já morreu sete vezes Não, seis vezes Soldier vai ficar Ai, velho Agora é sete Tá certo, mano Tá o Lorde Peixoto aí, mano Jogou no Mine Ele tá indo numa fortaleza Junto com seu amigo Não sei, mano Ele tá tentando aparentemente pegar Abrei Só que ele tá sem armadura nenhuma, né? Nossa, caiu o Teuere Skeleton Beleza Jogou o Teuere Skeleton lá embaixo Nossa Nossa, ele matou um amigo dele, mano Nossa, ele morreu também, mano Ih, agora é um Nubizinho, mano Outro amigo meu que eu gosto muito Oxi, velho O Porto bugou? Sai e entra do mapa, cara Mano, o portal do Nether bugou, mano Ele não tá conseguindo entrar no Nether Eu juro que você, mano Eu tô no bloco do portal e não carrego Eu vou até sair do mapa e entrar Isso Eu sairia e entraria, mano Primeira coisa que eu faria A gente tá meio azar De três, mano Eu não participei de um milho de três, mano Eu tô nessa série aí Aí não dá pra entrar, velho Como assim, mano? Agora é o RengaFS RengaFS Vamos ver aí, mano Vai ficar pra dar uma espada de pedra, eu acho Mano, eu tô te falando, velho Eu odeio... Mano, o Creeper é de boa Eu sei lidar com o Creeper O problema é Creeper que, mano Cai já matando, velho Mano, que raiva que eu tenho, mano Agora o Soldier Achou ferrinho, mano Tá pegando ferrinho Vai que é Creeper de novo? Será? Os caras tão obrigando nós Ah, o Minecraft Plus é a pegadinha deles, velho Vai, não tem que acontecer nada por enquanto Tá tranquilo Aí Tô falando, velho É Creeper que cai do céu e explode, mano Dá nem tempo de reação Se tivesse um tempinho pra você processar, bater ou fugir Tá tranquilo, mas não Ele já cai explodindo Tá, o Soldier de novo Tá aí no Nether, né Nossa Ele passou um pouquinho na lava Aí, vai morrer Tem como ficar vivo? Tem como ficar vivo? Não, não Não sei Será? Ó Ó, meu coração e... Ah, mano E tava no Hardcore, velho Olha isso Ele só tem agora Expectar o mundo Ou voltar pra tela inicial Ou seja, ele não vai poder nunca mais renascer, mano Nossa Que triste, velho E morreu Tá maluco Tá, agora é o Yurikito PVP Tá pegando o ourinho aí, mano Ouro, pô Mineiro Inútil do jogo Morcego morreu ali Eu acho que ele tá fazendo speed Opa, tem coisa pra caramba pra cá, hein Mano É aquilo, velho Ó, onde tava esse Creeper, mano Ele caiu... Ó, não tinha nada ali Nada, nada Tinha um morcego pegando fogo E o Creeper certamente caiu do céu e matou ele, mano Não dá, mano Creeper... Mano, Creeper aérea é a pior coisa que existe Ô, caraca Ai, meu Deus Cadê ele agora? Essa aranha aí é venenosa O Alexandre aí tá com medo da aranha da caverna? Ai, caraca, filha da mãe Caraca Vê, eu vou nem comentar mais sobre... Sobre Creeper aérea Boa, matou, matou o safado Chegou de ferro ali, deixou o ferro Nossa, mano Pra quem não viu Tinha uma ponte ali Uma ponte não Um lugar cheio de cascário Só que tinha bugado, né Pra quem não sabe, cascário tem gravidade E quando você tira ele ou qualquer coisa Ele cai, mano Tudo junto Então na hora que ele botou a tocha ali O cascário atualizou e caiu tudo, mano E ele morreu na lava, mano Nossa Ô, sobreviveu? Sobreviveu e... O alí ficou com meio, o coração E o zumbi matou ele, velho Aí, o fora é vinho de novo Uma dura full ali Que ele conseguiu nova Do peitoral que fez, né Que a gente vai usar de aspecto Talvez não seja uma perda tão grande Vou tentar tirar o encatamento desse aqui Então, beleza Cadê o meu peitoral? Oxi Velho, ele botou o peitoral no inventário E sumiu, mano Como assim? Olha isso, ó A gente vai pegar Botou Aí pegou o peitoral Colocou E sumiu, mano Que doideira, velho Mano, o fora é vinho Agora deu muito, muito, muito azar, velho Que que foi isso? Mano Que isso, mano? Acabou se lascando Vai, Soldier de novo Creeper Mano Caiu do céu Normal Pra mim já nem mais novidade Creeper caiu do céu, mano E é no Hardcore de novo, mano Vai, tá o Biel aí, mano Tentando descer Cuidado que tem lava aí, Biel Ó Calma Muita calma Hum, ele vai aqui O que que tá acontecendo? Tá tranquilo Tá tranquilo Creeper caiu do céu, mano Tá maluco, velho Mas rapaziada É esse vídeo Vai ficando por aqui Muito obrigada Se você gostou Não se esqueça de deixar o like Se vê aqui no canal E também passar lá no canal Do Creepers Creeper vai estar aqui na descrição Com vários Creepers vídeos Inclusive um meu com o Peu, mano Então é isso Até o próximo vídeo Muito obrigado Pra você estar até aqui Valeu, tchau e fui Tchau 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 Tchau